Fala galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera estou de volta aqui no nosso modo carreira com o Porto Estamos em mais um episódio e bom galera, nesse episódio aqui a gente tem um jogo contra o Nacional fora de casa E o jogo seguinte é contra o Zenith, né? Zenith, né? Pela Champions, então é um jogo importante Lembrando, já vai deixando seu gostei aí embaixo porque é um vídeo que demora uma série, a série modo carreira tem vídeos que demoram muito pra editar, ok? Então já deixa seu like pra ajudar, me motivar porque é uma série que eu estou amando a gravar, estou gostando muito e espero que vocês estejam gostando também Comente aí embaixo e tal, algumas sugestões e tal E bom, eu já mudei aqui o meu time, a minha squad e estou com um time com mais reservas pra poupar os jogadores titulares, os melhores que eu tenho Pro jogo da Champions, né? Então estamos com a Bulbacar, Quinteiro, Pereira, Telo, o Torres e o Bolasier Eu deixei ele a titular, mas eu deixei por causa que ele está com setinha pra cima, assim como o Alexandre Eu quero que os dois passem o nível que eles estão pra passar, né? Setinha pra cima, eles estão quase passando de nível O Jackson Martins também está quase passando no jogo da Champions, espero que ele consiga E bom, vamos enfrentar aqui o Nacional, fora de casa, vamos escolher aqui os uniformes Esse uniforme deles aqui, bom, a gente vai de rosa, eles vão com esse uniforme preto e branco deles E bora começar Bom, galera, então aqui vamos iniciar o nosso jogo Vamos ver se a gente consegue vencer, provavelmente sim, né? Um time de metade da tabela sempre fica ali Parece ser um jogo fácil, mas não podemos subestimar o nosso adversário também Vai, Pereira, vai, Pereira, sai da minha frente, Pereira Que droga, mano Tinha um cara me marcando e o Bubacar também ficou na minha esquerda, nem sabia o que fazer Achei pra fora Boa, Martins Indie, bloqueou Com categoria, hein Olha só Pontinha do pé Finalzinho de primeiro tempo aí Terminou 0x0 Tá um jogo bem disputado aí no meio campo, bem chatinho mesmo Estamos criando pouquíssimas oportunidades Olha, cada um deu dois chutes, dois no target Tá bem equilibrado mesmo Vamos ver, não quero conseguir empate não Porque senão a gente vai ficar muito atrás dos primeiros colocados da tabela A gente tem que chegar mais perto deles Que bola pro Torres, que bola pro Torres, que bola pro Torres, que bola pro Torres Nossa, que bola pro Torres Eu tive pouquíssimo espaço pra chutar Nossa, ele chutou de chapa ainda Metiu um picão, Torres Caramba Bola pro Bubacar 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 Mentira que ele chutou pra fora, velho Eu não acredito Não acredito que ele chutou pra fora, mano Ah Bubacar sozinho Sozinho, 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 sozinho Sozinho, Bubacar Sozinho, Bubacar Sozinho, Bubacar Errei o nome dele, mas foi gol Ah, Bubacar, moleque Sozinho Boa Eu acho que ele é canhoto, né Ele fez dois gols de canhota E esse eu puxei pra esquerda mesmo Eu não sei direito o que ele é, mas Caraca, gol Eu pensei que ele ia errar, mano Sinceramente Porque ele já tinha errado umas aí Mas conseguimos aí Aos 66 minutos Conseguimos abrir o placar aí Bem disputado Difícil meio campo Mas conseguimos Finalmente Agora é só manter Nossa, mano Nossa Gelei agora, mano Oh, quase que a gente tomou um gol, velho Final de jogo Gizapita 1x0 Pensava que isso ia ser um jogo fácil Mas realmente foi um jogo bem disputado A gente conseguiu Primeiro tempo foi muito disputado Segundo tempo a gente conseguiu abrir uma vantagem Melhor do jogo aí foi o Foi o Michael O Michael que eu substituí Acho que ele Não sei por que, mas Sei lá Passos completos Divididas Ah, ele deu uma assistência Deu assistência pro gol do Abubakar Beleza Então 1x0 aí Mais uma vitória Vamos pro menu Bom O Kampion voltou da Da lesão Ele ainda está com um band-aidzinho Vamos deixar ele se recuperar por inteiro Porque senão Vai que ele se machuca de novo E agora a gente tem o nosso jogo Contra o Zenit, né Tensão Temos que arrumar o nosso time agora Vamos ver Ó O Quaresma quer jogar E o Jackson Martínez também É claro, né Eu vou substituir Isso que eu estava aguardando Quinteiro cansado Pereira também Botar o Quaresma E de resto Botar o Casemiro também No lugar do Torres Então o time está feito, mano O Bolasier passou de nível Muito bom de overall, né Está no 76 Ótimo, ótimo, ótimo Vamos ver se o Jackson Martínez também Já vai por 85 Seria muito bom 85 já é um cara Já fica bem alto mesmo Para quem era 82 Então vamos lá Enfrentar o Zenit Fora de casa Lá na Rússia Então a gente vai de rosa Vamos de rosa Enquanto eles vão com esse azul Azul água Verde água Nem sei o que é isso Mas bora lá Bem-vindo ao EA Sports Live coverage da Champions Cup Hoje é o Zenit St. Petersburg Contra o Porto As luzes flutuam Do céu no céu Então vamos ir direto Aqui é o seu time de comunidade Martin Tyler E Alan Smith Bom galera Mais um jogo na Champions Jogo importantíssimo Contra o Zenit Fora de casa Então A gente está fora de casa Isso dificulta também Mas bora lá Vamos ver se a gente consegue A gente tem time para isso E a gente vai conseguir Já mandou para o Telo Telo cruzou Ah, mentira Que o Kazemir errou, velho Que cruzamento, mano Essas bolas de primeira Normalmente os caras Sempre isolam, mano Olha Caraca Que droga, velho Jackson Martins Entrou na área Para chutar Nossa Foi muito fora, velho Olha esse chute Que horrível Do Jackson Martins Que defesaço Do Fabiano, mano Nem sei de onde veio Aquele chute Do nada Alguém chutou Mas que defesaço Que bola no Jackson Martins Vai Jackson Vai Jackson Vai Jackson Vai Jackson Vai Jackson Goool Jackson Martins O monstro Mito Deus Belo gol, hein Belo lançamento, né Foi do Quaresma Acho que foi do Quaresma Não usou direito Acho que foi Belo lançamento Gol Classe Assim Do Jackson Matins Só deu um toque Assim Pá E é isso, mano 1x0 Final de primeiro tempo Galera Nem percebi que tinha acabado Estava esperando o cara chutar Mas Mas tá bem disputado O jogo Realmente O Zenit Deu uns chutes O meio campo Também tá bem disputado Mas conseguimos abrir Esse placar Fizemos o golzinho Tivemos as oportunidades perdidas Tivemos um lance Lá Que eu achei duvidoso De pênalti Mas Vamos lá Acho que a gente consegue Manter e vencer Esse jogo Nesse jogo Fazer o gol Não é pra perder Bola pro Telo 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 Chutou Ai Sobrou sozinho Jackson Martínez Jackson Martínez Sozinho Só um zagueiro Um zagueiro Que não vai conseguir Me pegar Não vai conseguir Me pegar Não acredito Só eu E aquele zagueiro O cara Conseguiu impedir Júlio Zapita Final de jogo Mais um jogo Da Champions Que a gente conseguiu Ganhar 1x0 Fora de casa Ótimo resultado Para nós Do Porto Tivemos Ó O Zenit chutou Até mais No gol É que tiveram Vários gols Chute de rebote Mas Precisando Passos A gente teve Bem mais E quem foi O homem Da partida Foi o Fabiano Nove defesas Encontra o Lodgin Teve 3 só Então o Fabiano Foi o melhor Realmente Ele fez ótimas Defesas É Nosso time Foi bem Ruinzinha Mas Em cima De 1x0 É isso Bom Depois da nossa vitória Contra o Nacional A gente está aí Com 5 Na 5ª posição Com 14 pontos Estamos apenas 2 pontos Atrás do Benfica Que é o primeiro Sporting Então é 14 para 16 Realmente é uma diferença De 2 pontos Só Então o 5º lugar Nem está sendo Toda essa diferença Mas a gente já tem Uma bela vantagem Porque a gente Conseguiu Ótimos resultados Contra o Vitória Guimarães Estouro e o Praia Que estão no G5 Então agora É só a gente focar Para vencer Dos times Que estão abaixo Da gente E focar Em vencer Do Benfica E do Sporting E aí a gente já consegue Pegar uma ótima posição No próximo episódio A gente vai ter A gente vai enfrentar Esse time aqui Que eu não sei E esse outro time Que eu não sei Vou descobrir o nome dele Agora A gente vai enfrentar O Vitória FC E depois vamos pegar Outro time lá E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar o seu like Embaixo Seu favorito E comentar também Para ver o que vocês acharam Desse episódio E é isso Valeu E até o nosso próximo vídeo De modo carreira Como Porto Valeu Falou E fui Tchau